Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o pau ia comer Eu digo pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe hoje Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o guarda te mudou Se a família cresceu, mais um menino nasceu Bora, toma uma O emprego tu perdeu O aumento recebeu Bora, toma uma Se não tá fazendo nada com essa preguiça danada Bora, toma uma Tá querendo coisa e a mulher quer brigar Eu vou te esperar no bar Eu vou te esperar no bar Bebe hoje Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe hoje Bora, toma uma É sexta-feira Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo Quem não bebe vai morrer É!